Falar todo mundo fala, fazer todo mundo quer Mas quem mudou São Paulo foi você e uma mulher Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar Falar todo mundo fala, a Marta falou E fez, e quem ama São Paulo, vai com Marta outra vez Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar Cada esquina de São Paulo, tem seu toque de amor E pela nossa cidade, é com Marta que eu vou e vamos todos Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar O bilhete único Foi a Marta que fez Vai e volta e os céus Foi a Marta que fez Corredores de ônibus Foi a Marta que fez Saúde da família Foi a Marta que fez Foi a Marta que fez Lutou ela outra vez Fiz e vamos votar Com coragem pra mudar Fiz e vamos votar Com coragem pra mudar Fiz e vamos votar